Que aquece a alma pro amor Pensa, amor, pra quem bebe a sua água E não bebe nem mais! E hoje eu vejo quase um novo que já estive sozinho Porque eu seria seu marido, seu príncipe encantado Eu tenho que ir o nosso apartamento, um fim de semana em Tapa e Mirim E ao cinema todo domingo, só pra você, do meu lado! Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Te ver é o mar, te ouvir, só que precisa cuidar do bem O amor é o amor que aperce a alma pro amor O amor é o amor que aperce a alma pro amor O amor tem sabor pra quem bebe a sua água O amor, vai! O amor é o amor que aperce a alma pro amor O amor é o amor que aperce a alma pro amor Todo dia a insônia me convence que o céu Faz tudo que caralho de lento Fica solidão, a pretensão de quem fica Eu sentindo, faz a vida Todo dia tem a hora da sessão curruja Só entendi que namora Agora vambora No dia a insônia me paixar Os anos estão bem por um filho O dia a nascer feliz O dia a nascer feliz O mundo inteiro acorda E a gente dormiu Dormiu O dia a nascer feliz O dia a nascer feliz O mundo acorda E a gente dormiu O povo de arte é tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu fiz Procurando para que a honra que eu morri Não vai viver em seus caprichos Nada no fundo da corrente Só pra exercitar Sou como o suficiente Me dê de presente Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz E a gente dormiu Pro dia nascer o quê? Olha os conterrâneos O mundo inteiro é fatal Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Música Aleixa Perverine, Espírito Santo! Música Todo dia é um dia que os heróis tomou, mas é a vida que eu fiz! Música Procurando um barco a hora que eu morri, o pai vem de Deus fiz! Música Na nossa outra corrente, só pra exercitar, todo músculo que sente! Música 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 Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Perdendo o meu tempo, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Perdendo o meu tempo, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Perdendo o meu tempo, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a sua maneira A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Perdendo o meu tempo, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a sua maneira A noite inteira Perdendo o meu tempo, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a sua maneira Ela perdida e por isso agarrava-me com o pene Eu me agarrava dela, eu não tinha mais ninguém Sai, sai! E eu dizia que era cedo, 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 cedo E eu dizia que era cedo, 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 cedo E eu dizia que era cedo, 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 cedo E eu dizia que era cedo, 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 cedo E eu dizia que era cedo, 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 cedo E eu dizia que era cedo parte da luna E eu dizia que era cedo em que se os muzzle nas outras A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o sol bater Na janela do seu quarto Vem pra ir Que o caminho é um só Se podemos começar tudo de novo Agora mesmo A nua amigade é desumana Mas ainda não tem chance Só vai ser pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol bater Na janela do seu quarto Lembra aí O caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderia mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é bom E o protetor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bater Na janela do seu quarto Lembra aí Vem 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 Que o caminho é um só Vem 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 Aquele rosto armado no seu corpo Me contamina fogando mais tempo E amado então, salgado, te contorci Assim que o meu cheiro forte e lento Fez casa nos meus braços E ainda leve e forte Cérebro intenso Fez a medo E ainda era muito E muito Faço longe o meu segredo mais sincero E desafio o instinto de saudade A segurança não me ataca como erro E o teu momento passa a ser o meu instante E o teu medo de ver, medo de ver, medo de ver É minha força confusão Teu corpo é meu espírito E o teu medo Eu sei que é tudo A boa empresa Não tem direção Mas não serve quando eu te ser amado a favor E em que existiram os rios Eu vou ter a água Mas tudo se afoga E o céu vai vir a caixa Eu venho E o céu vai vir a caixa Eu sei que eu estou me subindo E o céu vai vir a caixa E me falaram que a turma aqui é o bicho Boa noite Olha foi legal Senhoras e senhores, muito boa noite Eu me chamo Edu Gomes Queria fazer um agradecimento especial A Prefeitura Municipal Secretaria de Cultura por apoiar o evento Senhores barraqueiros Senhores expositores Senhores profissionais da alimentação Muito obrigado por acreditar nesse evento Aos vizinhos Muito obrigado Estamos aqui encerrando rapidinho Pra vocês poderem descansar Sejam bem-vindos aqui Uma salva de palmas A galera da técnica aqui Muito obrigado Uma salva de palmas Uma salva de palmas Que eles merecem A galera da alimentação aqui Muito fácil O Bruno da Lina House Mix Mano, demais Meu amigo Breno Moda Um dos grandes locutores do Brasil Meu amigo Roberto Leal A do Viagem do Rock Senhoras e senhores na bateria Antônio Carlos No contrabaixo No contrabaixo Na guitarra Senhora das Glórias Sondro Rodrigues Vamos fazer uma música agora Música Autoral Música do meu amigo Claudinho Menezes Lá da Arte Som A música nossa Que Esse cara que você gosta Ela fala de motociclismo Ela fala também De você lutar pelo seu desafio De lutar pelo que você quer De você não desistir do asfalto Você vai entender Se você quiser essa música Só pega meu zap Que eu mando essa música pra você De graça Sem te cobrar um sintaco Beleza? Releão Sol Não há um tipo Pra se esconder Não é rádio se implicar O ciclo não é só reviver E a cada passo se libertar Abre de novo Tente de novo Mude Música Música O melhor caminho Não é na contrapão Comece Tudo de novo Se não Esprende a sua redenção Não pense Música Não há um desistir Após Espreme Até chegar Espera Espera O corpo Não é No fim Ainda é tempo De recomeçar Ame De novo Tente De novo Mude O chão O sol O melhor caminho Não há Contrapão Comece Tudo de novo Se não Fica em frente Em sua redenção Mude Não deixe o asfalto O melhor caminho Não é na contrapão Comece Tudo de novo Se não Fica em frente Em sua redenção Música Música Homem De novo Tente De novo Lude Não deixe o asfalto O melhor caminho Não há Contrapão Comece Tudo de novo Se não Fica em frente Em sua redenção Segura Lude Não pense Nunca Em desistir De novo Aguante E fim E a terra Chega De novo Mistério É pouco Não é Por fim Ainda Tempo De recomeçar Ame De novo Tente De novo Lude Não deixe o asfalto O melhor caminho Não é na contrapão Comece Tudo de novo Vindo em frente Em sua redenção Lude Não deixe o asfalto O melhor caminho Não é na contrapão Comece Tudo de novo Vindo em frente Em sua redenção Em sua redenção Em sua redenção Bons aves Bom salas senhores Se você fizer essa música É só fazer algum Estável Não é no sinto Quero dizer que agora a pessoa vai conversar. Vamos mandar perguntinha. Teve alguém que perguntou aí se eu poderia colocar o Lenny Kregs. Mas tudo bem, vamos colocar o Lenny Kregs. . . . . . . . Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí E aí? E aí D equity E aí? E aí? E aí... E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?